Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e você também no canal do youtube paulo roberto maciel vamos a liturgia da palavra liturgia da palavra é a leitura diária nas missas e celebrações da igreja católica em todo o mundo e hoje é quarta-feira da décima semana do tempo comum a cor das vestes litúrgicas dos paramentos litúrgicos é branca bem então vamos lá 13 de junho de 2018 quarta-feira da décima semana do tempo comum a primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos reis capítulo 18 versículos de 20 até o 39 naqueles dias acabe convocou todos os filhos de israel e reuniu os profetas de baal no monte carmelo então Elias aproximando-se de todo o povo disse até quando andarei mancando com os dois pés se o senhor é o verdadeiro deus seguiu mas se é baal seguia ele o povo não respondeu uma palavra então Elias disse ao povo eu sou o único profeta do senhor que ele resta ao passo que os profetas de baal são quatrocentos e cinquenta deem-nos dois novilhos que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços coloquem-nos sobre a lenha mas sem por fogo por baixo eu prepararei depois outro novilho e o coloquem-nos sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo em seguida invocareis o nome de vosso deus e eu invocarei o nome do senhor o deus que ouvir enviando o fogo este é o verdadeiro deus todo o povo respondeu dizendo ótima proposição Elias disse então aos profetas de baal escolhei vós um novilho e começai pois e começai pois sois maioria invocai o nome do vosso deus mas não lhe ponhais fogo eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no invocaram o nome de baal desde amanhã até o meio dia dizendo baal ouve-nos mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse e dançavam ao redor do altar que tinham levantado ao meio dia Elias zombou deles dizendo gritai mais alto pois sendo um deus tem suas ocupações porventura ausentou-se ou está de viagem ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-no e retalhavam-no e retalhavam-se segundo seu costume com espadas e lanças até o sangue escorrer passado meio dia entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino mas não se ouviu voz nenhuma nem resposta nem sinal de atenção então Elias disse a todo povo aproximai-vos de mim todo o povo veio para perto dele e ele refez o altar do senhor que tinha sido demolido tomou doze pedras segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó a quem Deus tinha dito teu nome será Israel e edificou com as pedras um altar ao nome do senhor fez em redor do altar um rego capaz de conter duas medidas de sementes sementes empilhou a lenha esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha e disse enchei quatro talhas d'água e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha depois disse outra vez e eles assim fizeram uma segunda vez e acrescentou ainda uma terceira vez e assim foi feito a água correu em voltar em volta do altar e o rego ficou completamente cheio chegada a hora do sacrifício profeta Elias aproximou-se e disse senhor Deus de Abraão de Isaac de Israel mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas ouve-me senhor ouve-me para que este povo reconheça que tu senhor és Deus e que és tu que convertes os seus corações então caiu fogo do senhor então caiu o fogo do senhor que devorou o holocausto que devorou o holocausto a lenha as pedras e a poeira e secou a água que estava no rego vendo isto o povo todo prostrou-se com o rosto em terra exclamando é o senhor que é Deus é o senhor que é Deus palavra do senhor graças a Deus então é a leitura do primeiro livro dos reis interessante né do antigo testamento capítulo 18 versículos de 20 a 39 vale a pena nos debruçarmos sobre esta leitura esse texto depois né com mais vagar vamos ao salmo agora o salmo responsorial o responsório salmo 15 versículos de 1 a 2 a 4 5 8 e 11 refrão 1 guardai-me ó Deus porque em vós me refugio guardai-me ó Deus porque em vós me refugio digo ao senhor somente vós sois meu senhor multiplicam no entanto suas dores os que correm para os deuses estrangeiros seus sacrifícios sanguinários não partilho nem seus nomes passarão pelos meus lábios ó senhor sois minha herança e minha taça meu destino está seguro em vossas mãos tenho sempre o senhor ante meus olhos pois se o tenho a meu lado não vacilo vós me ensinais vosso caminho para a vida junto a vós felicidade sem limites delícia eterna e alegria ao vosso lado agora temos o evangelho proclamação do evangelho de jesus cristo segundo são mateus capítulo 5 ou 5 versículos de 17 a 19 pelo sinal da santa cruz livre-nos deus nosso senhor dos nossos inimigos glória a vós senhor naquele tempo disse jesus aos seus discípulos não penseis que vim abolir a lei dos profetas não penseis que vim abolir a lei e os profetas não vim para abolir mas para dar-lhes pleno cumprimento em verdade eu vos digo antes que o céu e a terra deixem de existir nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos por menor que seja e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino dos céus porém quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus palavra da salvação glória a vós senhor para você no blog repórter paulo maciel ponto blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalom a paz de cristo jesus